Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Cerca de 200 imigrantes venezuelanos já chegaram a São Paulo vindos de Roraima. Lá eles receberam um lugar para dormir, comida, escola, atendimento na área de saúde e serão encaminhados para o mercado de trabalho. A enviada especial da TV NBR, Márcia Fernandes, acompanhou de perto a recepção aos venezuelanos e mostra pra gente. No primeiro dia em São Paulo é hora de se adaptar. Este casal deixou a Venezuela há um mês. Ele era taxista, mas teve o carro roubado. Ela estava terminando a faculdade de biologia, mas já não tinha dinheiro para frequentar a universidade. Quando a fome bateu a porta, venderam um pouco o que tinham e vieram para o Brasil com a pequena Isabela, que tem apenas três meses. No país, não tinha remédios e vacinas para o bebê. Robert conta que faltava tudo, trabalho, dinheiro e comida. Como não tem dinheiro, é difícil comprar uma comida um pouco mais barata. Então, pagas com cartão, tarjeta de crédito, tarjeta de débito e a comida, o comerciante te lhe vende muito caro. Sim, porque não se respeita as leis, não há controle de preços, custos. Em Venezuela não se respeita nada. Agora que conseguiu se instalar no Brasil, Sarai faz planos, quer voltar a estudar e trabalhar, começar uma vida melhor. Só temos um dia que estamos aqui, mas temos a esperança de que vamos conseguir um trabalho, vamos poder trabalhar, brindar-lhe tudo o que necessita a nossa menina e que ela tenha um melhor futuro para que possa avançar e progredir. Parte dos imigrantes que chegaram a São Paulo está abrigada na Missão Paz, no centro da capital. Eles vão ficar em quartos como esses. Os homens ficam separados das mulheres e crianças. No local, vivem imigrantes de vários lugares, africanos de Angola, Moçambique e Etiópia. Os haitianos são maioria, mas também há cubanos e bolivianos. No total, são 110 leitos, 39 reservados para os venezuelanos que vieram de Roraima. No abrigo, os novos moradores venezuelanos não encontram apenas um lugar para comer e dormir. Aqui, eles têm atendimento médico e psicológico, assistência jurídica e ajuda para conseguir os documentos brasileiros. Eles também recebem as orientações para entrar no mercado de trabalho e cursos de português. Tudo o que for necessário para que eles possam se integrar e viver no Brasil. Muitas vezes temos a impressão que a acolhida se esgota em um momento pontual. Chega, dá um lugar para dormir e se alimentar, acabou. Não, a acolhida é um processo. Então, o fato de chegar aqui, ter um lugar para dormir e para se alimentar é o primeiro passo. Precisa ter espaço de lazer. Aqui tem, seja para adultos que para crianças. E depois temos uma área de serviços, documentação, atendimento jurídico, psicológico, médico, pediátrico, muito bom para as crianças. E também a parte de cursos, aprendizagem do idioma, palestras interculturais para conhecer um pouco São Paulo e o Brasil. E encaminhamento para o trabalho. Tudo isso facilita a entrada e a inserção no Brasil. Este grupo de venezuelanos mora há alguns anos no Brasil e foi ao abrigo para levar doações e ajudar a receber os conterrâneos. Eles acreditam que este tipo de amparo é fundamental para qualquer estrangeiro. E o Brasil é um país acolhedor e um novo lar. Necessitam, precisam ter um apoio. Sentir-se em família, sentir-se apoiados. Eles já estão apoiados pelo povo brasileiro. Então é bom que eles vejam as pessoas venezuelanas que estendam a mão para eles. Para que elas se sentem com força para continuar. Porque não é fácil para eles. Para o Robert, o mais importante é a segurança de que a pequena Isabela vai poder estudar e ter um futuro melhor. E Cuiabá, no Mato Grosso, também vai ser o novo lar para venezuelanos que vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor. A repórter Luana Karen acompanhou a viagem de Boa Vista, em Roraima, até a capital matogrossense. Bem, tivemos um problema para apresentar essa reportagem para você. Então nós ficamos por aqui. Você pode rever outras reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho